Salve, parço do Lumia, meu majestoso torrão Cuja fama e valores se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas Salve, parço do Lumia, meu majestoso torrão Cuja fama e valores se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas Quem lá no passo foi o marco da tua história Nas vagas caminhadas do saber E foste muito mais engrandecida Com a áurea do valor a te envolver Clara, estrela do céu, laranhense Sonho, febril, no meio cantor Valor, solta, estrela não vence Trinta lira, mas cheia de amor Terra de sol ardente Terço de ideais Onde nasce nossa gente Com valores nacionais Terra de sol ardente Terço de ideais Onde nasce nossa gente Com valores nacionais Salve, passo do Lumia Meu majestoso torrão Cuja fama e valor se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas Salve, passo do Lumia Meu majestoso torrão Onde a fama e valor se derramam Pelas terras do aldaz Maranhão Nasceste para as grandezas A glória e o refúgio Traz ao teu povo as riquezas És a terra das belezas E lá no passo foi o marco da tua história Nas rogas caminhadas do saber E foste muito mais engrandecida Com a áurea do valor a te envolver Para a estrela do céu maranhense Sonho febril do meio cantor Talvez outra estrela não vence Eis a lira mais cheia de amor Terra de sol ardente Perço de ideais Onde nasce nossa gente Com valores nacionais Terra de sol ardente Perço de ideais Onde nasce nossa gente Com valores nacionais Onde nasce nossa gente Eu vou te dizer Obrigado.